Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes e na aula de hoje vamos ter uma parte 2 do super pacotão aí, do super pendrive com um super pacotão de ritmos pra Yamaha. Mais de 6 mil ritmos aí pra vocês e hoje a parte 2. Se você quer conhecer novos ritmos, novos bancos, fica comigo nessa aula, vamos que vamos e solta a vinheta aí. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez e hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical pra você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí pra vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia, beleza? Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui, tudo certo? Tudo tranquilo? Galera, foi um sucesso enorme a nossa primeira aula de segunda-feira, aonde eu apresentei esse meu super pendrive aí, com esse super pacotão de ritmos, né? E eu prometi que eu iria voltar com novas pastas desse super pacote. São mais de 6.500 ritmos aí, que eu envio no Google Drive pra você baixar, né? Pelo WhatsApp, né? Baixar, mando no e-mail. E um valor super acessível, apenas R$ 97,00. Você tá adquirindo, muitas pessoas já adquiriram, muitas pessoas já estão me dando o retorno, que estão gostando muito, tá? Que tá sendo muito legal, muito bacana. E eu vou deixar meu WhatsApp aqui sempre na tela pra vocês, tá? Basta me chamar no WhatsApp pra tá adquirindo, ou no Pix, né? Eu mando a minha chave Pix, que é o meu CPF, ou a minha conta bancária, que é da caixa, pode ser feito caixa, transferência, ou até casa lotérica, beleza? Um valor bem acessível aí, apenas R$ 97,00 pra vocês aproveitarem esse presentão aí que eu tô fornecendo pra vocês, tá? Vamos, então, conhecer agora novos bancos, dando continuidade, né? E vamos chegar agora aqui no banco de balada, tá? É um banco de balada, tem dois bancos aqui, balada e baladas, tá? Repara, tá, pessoal? Tá selecionado aqui, eu vou dar um Enter, tá? E já vai aqui, pegou balada 1, tá? Ele já me leu. Eu vou botar aqui um Start aqui, e eu vou colocar aqui a introdução. Então, repara na potência que é essa balada aqui. Sente só. Variações. Muito lindo, né? Show, né, pessoal? Vamos pra próxima aqui. Linda, 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 linda. Tchau, né, linda, linda. Show, né, pessoal? Muito, muito legal, tá? Outro aqui, ó. Sente o baixo, ó. Esse aqui são os 16 Beats Ballad, tá? Mas muito show, tá? Muito bacana mesmo. Vamos ver esse. E aí, vai, tá, pessoal? Próximo aqui, vamos ver esse aqui. Show, hein? Tem as variações, né? Mais calmo. Ou seja, muita, muita opção pra vocês, tá? Vou chegar aqui na próxima pasta de baladas, né, que nós também temos aqui. E vamos chegar aqui, vamos ouvir essa aqui. Vamos lá. Tem as variações. Próximo aqui. Vamos lá. Baladas. Alguns ritmos, né, às vezes eles são feitos em outros teclados da Yamaha. E dá uma diferença de volume, né, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Isso ocorre, tá, pessoal? É normal. Muitas das vezes eles são feitos em outros teclados de outras marcas. E é feita uma conversão pra esse teclado da Yamaha, tá? Ou as marcas do teclado da Yamaha. É uma coisa muito normal, tá? Esse resultado desse super pacotão que eu tô vendendo pra vocês é uma quantidade de ritmos que já consegui, ritmos que eu comprei, ritmos que eu consegui também pegar com o meu pai também que é músico e também toca na noite. Também de amigos, também colegas, né? E também de músicos conhecidos, né, que também a gente compartilha esses ritmos, tá? Então são ritmos aí variados de todos os tipos, tá? Bom, eu vou sair aqui do campo de balada, tá? Eu tenho esse campo aqui de balanço, tá? Que alguns deles, mais pra baixo aqui, ó, vai aparecer aqui pra vocês, ó. Ele é mais parecido com o Dance, tá? E se você quiser vendo aqui, você pode acessando a seta, né, e ele já vai mudando automaticamente a batida pra você ir vendo um por um, ó. Tchau. 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 Música Vai utilizando aí vários segmentos, tá pessoal? Eu pulei aqui, voltei errado, tá? Eu vou mostrar aqui também uma pasta muito legal que é Big Band, tá? Essa pasta aqui é interessante porque tem algumas situações nesse Big Band Que ela te dá arpejos, tá? Pra você não fazer... mexer muito com os dedos, tá? E ela te dá um complemento, principalmente na mão esquerda pra você fazer o acorde E isso vai te complementar, por exemplo aqui, esse aqui é um exemplo, olha só É como se você fizesse aqui, ó Tivesse que fazer isso, né? Mas ele faz sozinho E você pode fazer um arranjo em cima disso Música 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 E daí é claro, você pode usar a sua imaginação, né? E também começar a mudar os timbres aí do seu teclado, do seu piano digital, né? Por exemplo, aqui, né? Ó Música Música Uma gaita de boca agora usando esse arpejo, olha que bonito Música 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 Aí vai mudando os acordes É muito bonito Vou acrescentar gaita de boca agora Música 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 Show, né pessoal? Fica muito, muito bonito mesmo, tá? Eu vou chamar aqui novamente aqui os ritmos, né? Pra vocês verem aqui, tá? E vocês vão ver que fica muito, muito bonito mesmo, tá? E muito show, tá pessoal? Essa é a sequência do Big Band Um outro aqui, ó Música Música E você vai usando a sua imaginação Outro Música Música Um outro E vai usando a imaginação, tá? Ou seja Tem muita, muita coisa aí pra você Usufruir, né? E meter ficha, pessoal Porque é muito legal Muito bacana Esse Big Band também, né? Ele tem ritmos aqui também Já montados, tá? Por exemplo, aqui Como essa salsa Aqui, ó Veja bem Música Música Olha só Música Que salsa, hein? Música Vamos ver a finalização dessa salsa Música Arriba Ah, louco, gente Galera, show de bola, tá? O que é isso aqui? É um espanhol, pelo jeito Vamos ver? Ó, espanhol, ó Música Galera, tem muita coisa legal aqui, tá? Ó, esse aqui já é mais embalado aqui Vamos ver Gente, é muito legal, tá? Muito legal mesmo Ó Meio que é um beginning, né? Olha que show Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Show, né? Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Música Ou seja Muitas opções aí pra vocês, tá? Uma outra aqui Música Ó, violão Música Ó Música 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 Que show, hein? Ó o embalo Música Palmas Música Sem só Show, tá? Aqui parece ser uma bossa nova Eu acho que sim, tá? Tem quatro variações essa bossa nova Se o seu teclado ou piano digital tiver menos variações Vai tocar duas variações, tá? Mas tem opção pra caramba, tá? Vamos ver essa bossa nova aqui Como é que ela é? Música Música Ah, que bonito Música 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 Ou seja, e aí vai, tá? Tem muita, muita coisa nesse banco Big Ben, bem legal, tá? E são várias montagens Vamos ver isso aqui como é que é? Vamos lá Opa, apertei o botão errado, vamos lá Esse Ó Sente os arranjos Show, né pessoal? Muito, muito show mesmo Vamos ver outro? Esse aqui parece ser um pagodão Vamos ver? Ou seja, muitas opções mesmo, 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 tá pessoal? Vamos que vamos então para a próxima aqui Ragged Oh She sent you a ragged Ou seja, muito, muito legal mesmo, tá pessoal? Vou estar voltando aqui E vou pegar a pasta blues, tá? Nessa nossa primeira página Lembrando pessoal que nós temos aí Sete páginas, tá? Com muito, muito conteúdo mesmo para vocês Vamos ouvir o blues aqui E o que que ele nos reserva? Nos reserva três páginas, tá? Vamos ver o que que ele me manda aqui de blues Quem gosta de blues, tá aí, ó Wow É, o negócio é pesadão, hein galera? Muito, muito show Galera, que paulada, paulada esse pendrive, tá pessoal? É muito, muito show, de verdade, tá? Vamos lá Próximo blues aqui O que que ele me reserva? Vamos ver, senhor blues Vamos Variação Vamos ver o próximo Parecido Vamos lá Galera, muito show Esse aqui, vamos ver Oh, yeah Big Ben Esse é a orquestra, provavelmente, né? Ó Caraca Detalhe Quatro variações, tá pessoal? Variação um, essa Ó Caraca Variação dois Tropetão aí, ó Variação três Já entrou mais arranjo Quatro Quero ver como é que é a finalização desse ritmo O que que é isso, hein? Mas muito show mesmo Esse aqui é um show flow Vamos ver O que que ele nos reserva? Mais light, né? Bluegrass Esse aqui Mais agressivo E aí vai, né? E assim vai Blue pop Vamos ver Blues Centro drama A noja de piano Show Galera E segue, tá? Aí tem o blues 1 Blues 2, tá? Blues 3 Deixa eu ver aqui Vamos ver isso aqui Galera Galera É muita coisa, tá? Vamos ver esse Acho que eu não botei introdução Ó Show, hein? Ou seja No fino, no fino, no fino Essa é a página número 1, tá? Pessoal Da nossa Não é bem uma aula Mas é uma demonstração Dessa continuação Desse super pacotão E no próximo vídeo De sexta-feira, tá? Eu vou apresentar pra vocês A próxima página, né? Onde vai ter Bolero Bolero 2 Bossa Nova Ritmos Brasileiros Brasileiras Brega Brega 2 Ritmos de Carnaval E Choro, tá? Muita gente me pede Eu vou chegar também Nos ritmos de Guarânia De Shot De Pisadinha De Forró Tá? Vai ter aí Vai ter aí Com certeza, tá? Então Fique atento Fique atenta E se você já quer adquirir o pacote Tá? Um valor super, super acessível Aproveite Apenas R$97 Você adquire me chamando no WhatsApp Tá, pessoal? Já aí Dezenas de pessoas já compraram o pacote Tá? Então não perca tempo É um valor acessível R$97 Apenas, tá? No Pix Ou no depósito bancário Ou transferência Ou em casa lotérica Você faz Mando comprovante E eu te envio esses links Do Google Drive Pra você baixar Toda essa coletânea Pra você colocar no seu pendrive E depois você Copiar no seu É... Copiar no seu pendrive E depois ler no seu teclado Com certeza É um arquivo É um super pendrive Um super pacotão Com mais de 6.500 ritmos Espero que vocês tenham gostado Comente aí nos comentários, né? O que vocês acharam E qualquer contato aí Me chama no WhatsApp Ou deixe o seu comentário Que eu te atendo Fechou, galera? Um abraço E até as nossas próximas aulas E dicas Tchau, pessoal!